Música Seja abençoado nesse programa, se você perdeu o primeiro bloco, você pode estar procurando no site da Igreja Getsemane e também no Youtube Conexão Getsemane. Hoje com um assunto super interessante e atual, o mundo inteiro tem vivido um grande problema, os refugiados. Eu até não falei no bloco anterior, mas agora a gente está revelando que ele é um dos refugiados. Não veio para o país na posição de refugiado, sim de um estudante turista. E eu quis trazer o Amitones aqui no programa para você entender a diferença entre refugiado e estudante. Amitones, você falou no bloco anterior que você está se aperfeiçoando aqui. Você tentou até vir como refugiado para o Brasil, não tentou? Contentei. E como que funcionou? Como que foi que aconteceu isso? Não foi fácil. Não foi fácil. Precisou muita oração, muitos propósitos, firme na presença do Senhor, mas muita oração mesmo. E você estava perto da sua casa lá, estava acontecendo uma guerra nesse momento? Estava. Estava acontecendo uma guerra. Você conheceu Jesus através de quem? De missionário ou da igreja local? Eu conheci Jesus através do meu tio, que ele virou um grande evangelista lá na Rosa, no interior. Ele é africano ou brasileiro? É africano. É africano. É tio mesmo. É meu tio mesmo. Porque às vezes vocês falam tio e o tio é um amigo, né? Tem uma diferença de expressão. Ele é tio mesmo, é parente. Isso, com certeza. E aí, ele sempre evangelizava quando eu era criança, ele me levava, íamos na rua, aí ele falava de Jesus, aí as pessoas vinham, daí quando se enchiam, aí eles faziam uma casa, uma casa pequena, aí as pessoas ficavam ali, se enchiam, quando as pessoas se enchiam, aí já virava uma igreja. E você percebeu que isso ia mudando a atmosfera do lugar, as pessoas iam mudando o lugar, querendo abandonar as armas, querendo abandonar o crime? Como que acontecia? Isso tudo, na verdade, ele fazia para que muitos possam saber e que eles poderiam ter esse conhecimento de que, para ser feliz, não precisa matar o outro. E outra coisa, ele fazia isso tudo, através de muitos que se envolvem no bruxo, que se envolvem no trabalho da feitiçaria, aí ele fazia isso tudo, ele tinha essa vocação para que as pessoas possam entender que para ser feliz, para amar o meu próximo, não precisa levar arma, não precisa falar mais alto com as crianças, não precisa procurar o pai de santo, mas tem um Jesus, que ele pode mudar tudo. Ele tem esse trabalho lá ainda hoje? Até agora tem esse trabalho, mas ele, não eu conheci muito, porque esse trabalho ele fez aonde? Na roça, né? Sim. Mas, aquela população de lá na roça, aquele todo povo, conseguiram entender que esse aqui é homem de Deus. E aí, começou a minha história, eu disse que, olha, imagina se o meu tio faz desse jeito, então eu vou fazer. Aí eu comecei a sentir, sabe, um clamor dentro de mim, eu comecei a sentir uma vocação tão forte, mas eu não conseguia fazer aquilo ali, por quê? Porque eu precisava de alguém, né? Porque tudo não é por acaso, tem que se precisar de alguém. Aí, mas eu lutar, meu Deus, como eu posso fazer isso aqui? Mas eu não tinha esse tempo, condição de estudar, dar seminário, esse tempo eu não tinha condição de, não tinha como desenvolver na obra. Mas, para aquilo acontecer, eu precisei de alguém que me encontrou comigo, ele disse, olha, o seu tio, ele está fazendo uma coisa muito importante, e se você fazer, vai te ajudar. Aí eu me envolvi, comecei a fazer aquele trabalho, mas parecia brincadeira, sabe? Aí eu comecei mesmo a sentir uma vocação mesmo de verdade, disseram que, olha, eu vou na rua, vou me enxocar na rua, eu vou falar a verdade. Quando eu falo na rua, eu vou falar na estrada, né? É. Aí eu me enxoquei na estrada, eu comecei a falar de Jesus, as pessoas começavam a acreditar comigo. Aí quando as pessoas acreditavam naquilo que eu falava, aí criou um, criou uma semente e virou um processo que até hoje já está como se fosse anestesia passando nas minhas veias. E já estou contaminado com o evangelho, posso dizer isso? Estou contaminado com o evangelho, com a palavra, para que eu possa fazer o quê? Para que eu possa chocar fora essa verdade que está dentro de mim para aqueles que necessitam. Você viu bem aí, meu irmão, o que o Amitones falou? A necessidade daqueles que estão envolvidos. É um país que está envolvido com bruxaria, é um país que está envolvido com fome, é um país que está envolvido com guerra. E a palavra de Deus contaminou uma pessoa ali dentro. Até a vez um pregador que nem conhecido é, uma pessoa que pregava na roça, como ele mesmo disse. E você, que às vezes pensa, nem conhecido eu sou, qual a importância da minha palavra com o próximo? Será que eu tenho capacidade? Sim, você tem capacidade. E a sua palavra é importante para o reino. Seja você quem for. Lá, você que trabalha com limpeza, trabalha na rua, trabalha ajudando, com reciclagem, trabalha num grande escritório, trabalha como médico em um hospital, trabalha como engenheiro, como advogado, seja qual for a sua colocação. A sua palavra é importante para o reino de Deus. Através da sua palavra, baseada nisso aqui, que é a Bíblia, você vai conseguir mudar a realidade de pessoas. Amitones, eu estou, assim, enriquecido com essa palavra. Saber de uma pessoa tão simples, saiu tanto o poder de Deus. E você agora vai ouvir uma linda música. No próximo bloco, nós vamos continuar com essa linda história desse evangelista que veio para o Brasil como um refugiado. Fique aí, até o nosso próximo bloco. Fique aí, até o nosso próximo bloco. Fique aí, até o nosso bloco. Eu vou cair lá sobre mim Tá bonito demais, hein? Sem rir o tempo Eu vou cair lá sobre mim E me levará Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir E me levará E me levará E me levará E me levará Levanta essa mão pra cima, Senhor Então eu direi Oh, oh, oh Abra-se o mar E eu passarei O mar Então eu direi Então eu direi Oh, oh Abra-se o mar E eu passarei Oh, glória Meu irmão agora vai pegar fogo, São Paulo Para te ouvir o chão O seu corpo O seu corpo E a presença morrer Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir rai Curie o seu danço, 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 danço Dá pra enxergar o play Curie o seu danço E o quê? Curie o seu doco Sanfoneros de Boraló Tá bonito demais Então eu tirei Abra-se o mar E eu passarei Pular e dançando Em sua... Então eu tirei Abra-se o mar E eu passarei Pular e dançando Em sua presença Senhor